Uma pergunta, tu se sente bem aqui dentro? Me sinto Tipo assim É a realização É mais um degrau que eu subi, sabe? Exato, tu falou uma coisa muito importante Degrau Às vezes a gente fala assim Quem lembra no primeiro vídeo Quando a gente conheceu Quando a gente entrou É No canal A gente começou de baixo Tipo se foi uma realização Nós tava subindo Exato Aí hoje eu olho pra mim E vejo como eu estou E as pessoas já não me chamam mais de design Nossa Bate aqui Cara, que show Sabe, é você ter a confiança das pessoas E buscar um trabalho Melhor Não adianta você ter só dinheiro E no virar das costas Algumas pessoas dizem Mas o trabalho dela não é bom Exatamente E sim o bom das pessoas dizerem O trabalho dela é ótimo Pode ir lá Que elas vão indicando pra outras pessoas Entendeu? Aí na hora certa eu sei que eu chego Lindo Isso aqui Lindo, 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 lindo Sem palavras É o meu cantinho Aí eu botei o QR Code Da máquina Ah, tô vendo ali Já mandaram um pagamento aí É o seguinte Parabéns Você realmente agarrou a oportunidade Aquela Gisele dos primeiros vídeos Tá se tornando uma mulher ainda mais forte Tanto pelas atitudes Pelo crescimento Pela visão Então continua É o nome de tudo que eu tô sentindo Porque tipo assim Em meio às lutas Às dificuldades Eu já cheguei a trabalhar aqui doente Mas mesmo assim Não Não parei Entendeu? Eu passei uns dias aí De cama Mas não parei Eu tenho me esforçado bastante Trabalhado Faça dia Faça chuva Faça sol Eu tô aqui O que você diria Para as pessoas Que estão começando agora Também assim como você? Não desistir Porque É O foco da gente Quando começa É Vai ter dificuldade E se Você parar No primeiro relance De dificuldade Entendeu? Você não vai conseguir Porque O bom empreendedor É aquele que insiste Persiste E vai pra luta É isso aí Se você ficar esperando Cair do céu Não cai não Cair do céu é chuva Cara Que legal Que massa Eu tenho feito É correr atrás E vai pra luta Tchau E vai pra luta E vai pra luta